A minha história era um pouco complicada né cara, desde o meu nascimento eu sempre dei muito problema né, minha família Eu nasci com um problema né, no meu organismo e tudo mais, desde que molequinho né, criancinho, recém-nascido E até os 14 anos de idade eu executei cerca de 21 cirurgias pra corrigir esse problema tá ligado É uma coisa que me machuca muito, porque era um problema no qual eu precisei ir pra escola as vezes com algumas coisas né Alguns utensílios médicos, se é que você me entende, isso virou muito motivo de zoação e de chacota tá ligado Isso refletiu muito na minha vida em questão daquilo que tipo eu construí tá ligado e o que eu ia ser Eu sempre fui um menino muito introvertido se é que você me entende e bem fechado tá ligado Tipo eu não conseguia me relacionar com as meninas tá ligado e não conseguia ter amigos também Então isso foi muito restrito e devido a esse tipo de zoação né, o pessoal zoava muito Eu fui criança, não julgo ninguém, cada um tem seus erros e seus pecados tá ligado Mas muita gente zoava né, porque eu tinha ali, carregava, as vezes tinha que ir pra escola com algumas coisas no... É sonda né, que a gente chamava, e é os bagulhos médicos Porque tinha acabado de fazer cirurgia e só poderia tirar tipo depois de uma semana tá ligado Então esse foi um dos primeiros probleminhas que eu dei assim pra minha família né Mas outro problema também é que eu sou muito diferente né mano, sou muito estranho, sou muito esquisito né, diferentão E meu pai e minha mãe pra quem não sabe né, são evangélicos, já são mais de idade assim e tudo mais São da Assembleia de Deus e pô, isso foi um pouco de problema pra eles né mano Porque eu sempre fui diferentão, senti pensamentos diferentes tá ligado Eles queriam que eu fosse instrumentista de igreja né, tanto é que eu aprendi a tocar oito instrumentos Mas foi por causa disso tá ligado, o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi violão, depois guitarra, depois teclado, depois bateria E assim foi, e eu tocava na igreja deles e em determinado momento eu comecei a curtir rock né Aí foi um, nossa um baque pra eles tá ligado, e isso foi um pouco complicado né mano Eu sempre fui uma ovelha negra assim em relação a família, porque tinha gostos diferentes e... Curtia coisas diferentes aí, depois comecei a andar de skate, então eu meio que virei aquele filho, pegador tá ligado, aquele bagulho todo E foi até muito importante pra moldar a personalidade que eu tenho hoje tá ligado Mas não vou mentir pra você que não foi fácil tá ligado, enquanto eu não consegui fazer acontecer com as coisas que eu tenho hoje Pra eles foi tipo um tiro meio que no escuro tá ligado E fui muito zoado, muito debochado em relação a isso e principalmente por ter essas coisas diferentes tá ligado Esse é um peso que você vai recarregar nas costas a partir do momento que você enxerga o mundo de uma forma diferente Isso aí você pode ter certeza, mas esse é um pouco aí do que eu, de como é a minha história tá ligado E vocês, muita gente não conhece né, na verdade O que eu fazia antes do canal, chega assim, bem engraçado, porque tipo, não tem nada a ver com o que é hoje tá ligado Tipo, literalmente, não tem nada a ver com os bagulho que eu faço hoje Você que tá vendo essa câmera aqui mano, tipo assim, você não tem ideia do que eu fui velho, tá ligado Tipo mano, eu fui, já fui muita coisa na minha vida, tá ligado Eu já fui skatista, já fui roqueiro, tá ligado Mas em relação a trabalho mano, meu primeiro trampo que eu tive mesmo, tá ligado Eu trabalhei numa hamburgueria aqui, que tinha aqui em Betim né mano Que tem até hoje na verdade, só salvem pros meninos do Betis aí, tá ligado Betis Burger, tá ligado Comecei a ralar atendendo os outros, depois passei pro telefone, teleentrega e tudo mais E era um bagulho doido, já ralei na chapa lá também, daqui na Ipão Era um bagulho da hora, tá ligado Porque nós era menino novo né mano, nós tava ali ganhando nossos 50 contos pela noite aí Pegava 5 horas da tarde, largava 5 horas da manhã E nós rachava os bicos, tá ligado Curtia mesmo, zoava muito E foi um trampo muito bom Aí nesse meio tempo também eu arrumei outro trampo né Que era um estágio do meu curso técnico Fazia, eu já fiz dois cursos técnicos na minha vida né Um na verdade um técnico e um tecnólogo Ou seja, foi um de metalurgia E o outro era de edificações né Que é em relação ao lado de construção civil Aí arrumei o estágio de metalurgia Que foi na Metal Cider, tá ligado Que era uma empresa que tem aqui em Betim também Em relação a metalurgia e coisa do tipo Arralava no forno né Zé Arralava no forno de estagiário Junto com o supervisor lá do forno Aí furava forno Mandava ferro líquido aí pras empresas e coisa do tipo Tá ligado E era um bagulho Era legal Pô, aprendi muito a me relacionar com os outros lá E melhorei muito a minha comunicação pessoal também Porque o pessoal exigia muito É mesmo você sendo estagiário Você executar aquela função de supervisor Tá ligado Você ser tipo da ordem Assim, ordem com educação Que eu digo, tá ligado Você direcionar o trabalho aos funcionários E coisas do tipo Foi uma coisa que me ajudou muito Mas nas horas vagas também, tá ligado Que no caso era os final de semana Ali pelo período da manhã e da tarde Eu dava aula de computação, tá ligado De dois programas de construção civil Que era o SketchUp E também o Revit Aí eu dava aula Dei aula pra marmanjo demais, cara Dei aula pra muito cara Nego véio mesmo, tá ligado Que já era formado ali Já era Vários Esqueci até a nomenclatura aqui agora, tá ligado Esse cara era Que esse cara que trampa com construção civil Que é tipo o chefe, tá ligado Mas não é um engenheiro civil Mas enfim Era da hora, mano Era da hora Foi uma fase muito doida da minha vida Cheguei a trabalhar nesses três trampos direto Ao mesmo tempo E fazer os dois cursos ao mesmo tempo, tá ligado Então Era um pouco corrida Aí Nisso aí entrou o canal, tá ligado Aí eu gravava de madrugada Era essa a visão E em relação a ideia do canal, né Já abordando esse assunto, tá ligado Foi uma coisa muito diferente, mano Não vou mentir pra vocês não, tá ligado De que que pegou Eu tava com um grupo de amigos, né, mano Amigos que eram roqueiros na época Hoje em dia não são amigos meus mais São colegas, tá ligado E coisas do tipo Se é que vocês me entendem, né Mas de que que pega Nós tá trocando uma ideia E daí Um deles tocou Numa música do Eminem, né Mas enfim Aí tocou essa música, né, mano Aí tipo Eu já escutado Já tinha a tradução E comecei a explicar pra ele O que que significava aquela música O porquê que ele falava isso O porquê que ele dava Indireta disso E coisas do tipo Explicar um pouco Da personalidade do Eminem Que sempre foi um artista Que eu acompanhei Mesmo curtindo outros gêneros Aí sempre curtiu outros gêneros Rock, metal Eram as paradas que eu mais curtia E até eu escuto muito E daí eu expliquei Aí ele falou assim Caraca, mano Você tem talento Você já pensou em virar youtuber Na época eu ri, né, mano E coisas do tipo Falei assim Pô, você é doido YouTube Ninguém faz mais não, mano Estranho da Dia não Não dá pra fazer não Tem que ralar Tem que ralar lá no Betis Lá não tem tempo pra isso não E aí, mano Um dia eu resolvi procurar E baixei o programa, né Cantazia Studio 7 Da QNipe, tá ligado E, mano Comecei a ver as paradas Comecei a ver como é gravava Pedir uma GoPro emprestada De uma amiga minha Também que hoje Não tá mais com nós Tá ligado Mas, enfim Aí peguei a GoPro A GoPro dela emprestada E fiquei muito tempo Com a GoPro dela Aí ela pedia a GoPro Falava que eu tava agarrado Não dava pra entregar Mas aí eu precisava gravar vídeo E o primeiro vídeo do canal Eu acho que foi Um vídeo sobre escola Não tinha nada a ver A ideia do canal foi essa Um amigo meu falou Pra criar E eu comecei a gostar Daquilo Mas eu já tive outros canais Também Em relação a isso Antes desse que eu tenho hoje Que é o Marco dos Anjos E com o tipo Eu tive outros dois canais Tive um canal de Minecraft E um canal de música Só tocando guitarra Tá ligado Então Pra você ver como é Que o bagulho é doido É diferente De Minecraft eu gostava demais Tá ligado Isso aí tinha o que Eu tinha uns 10 anos de idade Não tinha nem 10 Acho que tinha 8 Tá ligado 8, 9, 10 Não lembro direito Mano O primeiro estopim Do canal Na verdade Não vou falar desse canal Do canal que eu tinha Foi de Minecraft Tá ligado Foi que eu fiz um Um tutorial De como instalar o mapa Que era o mapa reto No Minecraft Tá ligado Na época não tinha como criar Aí eu tinha Ensinava a baixar E instalar o mapa reto E esse vídeo bate Eu acho que na época 150 mil views Na época era dinheiro demais Dinheiro demais não Era view demais Tá ligado Não sabia monetizar na época Na verdade Acho que não tinha Monetização na época Ou coisas assim Pra esse vídeo Não sei Não consegui fazer dinheiro Mas bateu 150 mil views Seria ali O canal bateu Tipo 200 inscritos Engajamento top né Mas enfim Em relação a esse O primeiro estopim Da minha vida Com o Youtube Foi esse Seria Agora com esse canal O primeiro estopim Foi ali Com o vídeo Da biografia do Liu Zen Liu Zen foi um artista Ali que na época Chamava até de Liu Shan E pá A biografia dele Eu tinha 25 mil inscritos Na época E ela bateu Tipo Como que eu posso dizer Uns Acho que bateu 30 mil views em um dia Eu não entendi Foi nada Tá ligado Mas eu já tinha soltado Conteúdo de rap Antes Tá ligado Que no caso O primeiro vídeo O primeiro vídeo de rap De trap Do canal Foi a biografia do XXX Foi o vídeo que eu demorei Dois dias pra editar Editei no After Effects Cheio dos negócios Cheio dos trem Foi um bagulho doido Tá ligado Mas O primeiro vídeo em si Do canal mesmo Nem foi sobre rap Não Tá ligado Ele tá até Acho que privado Hoje em dia É um vídeo que chama PEC Sobre aquela É um bagulho que tinha Do Brasil De educação De não sei o que lá De gasto É PEC 157 187 Não lembro direito E daí eu fiz esse vídeo Porque era um bagulho Que eu Era fascinado Sempre gostei muito Aí eu queria explicar Pra todo mundo O que que era Mas Acho que não deu Nem 100 views Mas os estopinhos Do canal foram esses Já contando também Um pouco da história De como foi o começo Mano Quando eu percebi Que as coisas Estavam dando certo Foi na pegada Que eu vi Que eu já tava Independente Tá ligado Em relação Tanto a questão Financeira Mas essa nem é Importante Eu vou ser bem sincero Acho que o financeiro É uma consequência Mas um bagulho Que eu tinha Muita dificuldade Que era a questão Da independência Ela mental Tá ligado Independência mental Minha foi Foi um bagulho Muito bom Que eu comecei A pensar por mim mesmo Tá ligado A espiritual Também foi um bagulho Que eu me controlei Muito Em relação A não ser Aquilo que as pessoas Queriam que eu seja E eu tomar Minhas próprias decisões E também Em relação A relacionamentos Tá ligado Amorosos Eu comecei Tipo Literalmente Quando eu vi Que eu tava Independente De tudo Tá ligado Porque Eu sempre Buscava agradar As pessoas Da forma Como elas Queriam que eu Gradasse Tá ligado E nessa Eu me saia Machucado Tomava prejuízo E tudo Tá ligado Aí depois Depois Quando eu vi Que eu tava Pensando Sozinho Era que O bagulho Realmente Tava funcionando E eu Conseguia Criar Aquilo Tudo Mas Uma das Atitudes Que eu tomei Foi quando Fui pros Estados Unidos Sem pedir dinheiro Pra ninguém Tipo pai Nem mãe Eu só fui pros Estados Unidos E meti o louco Mesmo Avisei eles Uma semana Antes E foi Foi uma Experiência Foda Tá ligado Aprendi Muito Foi um Bagulho Bem diferente Na minha Vida Tá ligado Foi um Momento No qual Eu tomei A decisão Quando eu vi Eu já tinha Comprado a passagem Já tava pra ir Eu já tinha Onde ir Tá ligado E eu falei Mano Tô metendo Louco Mas vamos ver Tá ligado Me tornei Muito adulto E quando Você se torna Toma uma Maturidade Você realmente Vê que Tá mudando A sua vida Essas foram As coisas Que me chamou Atenção E uma coisa Também que me chamou Bastante de atenção E que eu vi Que tava dando certo Foi quando os artistas Tá ligado Famosos Que já tinham Relevância E coisas do tipo Começaram a adentrar Em contato com o canal Pra poder Assim que lançar As coisas Mandarem pra gente Tá ligado Tipo Vou soltar Um artista famoso Ali Ia soltar Uma música tal Tá ligado Aí ele ia lá E falava assim Mano Eu vou te mandar O link da música Antes Eu vou te mandar O vídeo antes E isso ali Pra mim Foi muito foda Tá ligado Porque pô Você fala Daquilo o dia todo Tá ligado Você gosta De falar Daquilo Daí vem o cara O rap Favorito Que você curte Tá ligado E fala assim Mano Eu vou te mandar Um trampo antes Você é louco Aquilo ali Nossa Pra mim Foi tipo Uma coisa Mais foda Do mundo Tá ligado Mano O canal Pra mim Ele representa Eu mesmo Tá ligado Por isso Que ele leva O meu nome Eu pensei Muito nisso Até uma curiosidade Aí Muitos Ninguém Não sabe Tá ligado Eu sempre Pensei Ah Jornal do Trap Eu ia colocar Esse nome No canal Só que eu falei Mano Pô O canal Ele vai ter A minha identidade Ele vai ter A minha fala E eu só vou abordar Um assunto Nada mais certo Do que levar O meu nome Tá ligado E foi assim Mas na verdade Eu comecei Muito na questão De notícia E coisas do tipo Tá ligado E buscar ter O meu diferencial De conteúdo Em relação A rap Que na época Já tinha Canal que já fazia Já tinha relevância Mas o canal Eu vi que ele Significava eu mesmo Quando eu dei A minha identidade Tá ligado Que eu sempre fui Gravar de cueca Gravar tomando banho Gravar pelado Tá ligado E eu comecei A ver que o canal Ele me dava Liberdade disso Então cada vez mais Ele foi dando Essa nomenclatura De o que De Que o canal Ele significa eu mesmo Tá ligado Os meus gostos As minhas Opiniões E coisas assim Realmente Isso foi perceptível Tá ligado Mas o canal Pra mim Ele significa Basicamente Minha vida hoje Tá ligado Eu não consigo Passar um dia Sem elaborar um conteúdo Uma noite Tanto é que até hoje Tem dois anos Que eu falo Que eu vou regular sono E eu não consigo Regular sono Tá ligado Mas o canal Pra mim Ele representa tudo Cara Tá ligado Representa uma família Gigantesca aí E representa Meus amigos Tá ligado Que eu nunca Consegui ter Na minha infância Tá ligado E hoje eu tenho Amigos E tudo mais Pessoais E também Aqui de internet Que no caso São meus inscritos Mas na minha infância Eu não tive amigos Tá ligado Então meus primeiros Amigos mesmos Eles vieram Como meus inscritos Tá ligado Isso é uma coisa Também muito importante Pra mim Mano Um milhão Eu vou falar Pra você Na moral Naquela posição Tira os bagos Tira os bengos Tá ligado Eu nunca imaginei Alcançar Vou ser bem sincera Porque mano O rap Não tinha visibilidade Que tem hoje Tá ligado Quando o nosso Começou a falar E pá Não só eu Como outros canais Que tinham Tá ligado Mas o rap Ele não tinha Eu via vários Outros gêneros Tá ligado De canal No youtube Que dava muito Muito mais view Que dava muito mais Inscrito Tá ligado E eu já pensei Até mesmo Quando tava no começo Do canal Falei mano Pô esse negócio De falar de música Esse bagulho Não vai dar certo Tá ligado Ficar falando Esse bagulho Não tá dando certo Mano Tem muita gente Fazendo isso e aquilo E tá dando certo E parará parará Vou criar outro canal Vou dar mais Prioridade pra esse Mas mano Eu falei Não vou bater na tecla Tá ligado Vou bater na tecla E vou continuar assistindo Mas esse Eu não imaginava Bater nem 100 mil No dia que eu bati Bati 100 mil Inclusive tinha uma garota Que eu ficava na época Tá ligado Ela me mandou um bilhetinho Que tá aqui até hoje E eu não acreditei Eu saí com ela Tipo assim Eu falei mano Eu preciso voltar pra casa Que eu não tô acreditando Tá ligado E pá E se tiver vendo esse vídeo Só salvem É nós Tamo juntos Tá ligado Mas tipo assim mano 100 mil eu não imaginava 1 milhão Quem diria Tá ligado Tipo Nossa filhão Cê é doido Não viaja nem mim não Foi um bagulho Que eu falei assim Caraca Porque quando bateu 100 mil Eu falei assim Mano Dá pra ir 200 Tá ligado Daí aconteceu várias coisas E pá E o cara Boa Daquele naipe Entendeu E aí eu vi que o trem Era tá rapocando O trem tava subacando Tá ligado Agora quando bateu Os 500 mil Eu falei Caraca Falta só meio milhão Pra bater um milhão Tá ligado E tipo Tudo passou muito rápido Mano Tudo passou muito rápido Mesmo em questão de meses A gente já tava aí Nesses 900 800 Então Um milhão pra mim Significa muita coisa Tá ligado Significa um bagulho Tipo muito foda E uma meta assim Que ninguém nunca imaginou Que eu iria conseguir Porque pra quem não sabe Eu moro em Betim Que é uma cidade Que tem É do lado de Contagem E do lado de Belo Horizonte Ou seja Belo Horizonte é o polo Tá ligado Tem Contagem Que ainda tem uma relevância Assim em vários conteúdos digitais E tem Betim Que ninguém nunca imaginava nada Tanto é que A primeira placa De 100 mil inscritos Foi aqui Tá ligado A minha E a segunda também Se eu não me engano Pelo que eu me lembro Tá ligado Foi a outra minha Do segundo canal Tá ligado E agora a de um milhão Que vai vir Vai ser a primeira também Tá ligado Da nossa cidade aqui Mas ninguém nunca imaginou Que a gente iria criar Conteúdo nessa cidade Tá ligado Tanto é que Muita gente acha Que eu sou de São Paulo Rio de Janeiro Tá ligado Você vai nos lugares Pô mano Trombei você aqui Em Belo Horizonte Tá ligado Achei que você era de São Paulo Não pô Sou daqui Tá ligado Sou de Betim Pô Betim mano Que que tem em Betim Morroça Tá ligado Mas não mano Aqui é uma cidade fora Tem talento fora também Mas só precisa aí De persistência Pra gente colocar Essa cidade na cena também Mas o melhor pra mim Significa tudo Tá ligado E uma coisa Que eu nunca imaginei Que eu fosse alcançar Na moral Onde eu quero chegar Aí você vacilou Na missão da Kenai Porque é uma pergunta Que eu não vou conseguir Responder Tá ligado Porque eu sou um cara Que eu vivo De metas e objetivos Tá ligado Eu não consigo dormir Se eu falar Mano eu preciso fazer Esse trem hoje Tá ligado Ah mano eu tô cansado Mas mano O bagulho é hoje Eu tenho que subacar hoje Não tem como Eu preciso fazer isso E mano É um bagulho foda Entendeu Vou ser bem sincero Pra você Porque eu Eu quero chegar Onde ninguém nunca chegou Tá ligado Com o rap Com o trap E tudo mais Eu quero levar ele A patamares gigantescos Não só que a minha cidade Nunca imaginou Que a minha família Nunca imaginou Mas que ninguém Nunca imaginou Tá ligado Eu quero levar ele A patamares gigantescos Eu quero sempre Tipo Chegar a patamares Maiores do que eu já conquistei E deixar um legado De deixar uma apresentação Assim Bonita De você Pras pessoas Que vão ver os seus vídeos Porque querendo não Isso aqui é um portfólio Esse vídeo meu Vai ficar registrado Pra sempre Pelo menos No youtube Não dá strike Mas tipo assim Meus filhos vão ver Se Deus quiser Eu dançando de cueca Na frente da câmera E coisas do tipo E são coisas que vão realmente Ir pra frente E tipo Vão dar certo E é isso que eu quero Quero deixar um legado Foda De inspiração De motivação Pra correr atrás dos sonhos Que é coisa que Eu sempre imaginei Ter das outras pessoas E hoje eu posso passar Pra quem me assiste Tá ligado Mas rapaziada O que eu quero falar Pra vocês Aqui é Marco dos Anjos Mais sexo Do youtube Mais lindo Grilo dançante Grilo Aidético Várias habilidades Vocês mandam pra mim Aí O que eu quero falar Pra vocês É o seguinte Rapaziada Nunca desistam Dos seus sonhos Tá ligado Esse um milhão Aqui ele representa Muito Pra mim É de fato Um dos números Que eu vou ser Bem sincero Pra vocês Do canal Eu nunca imaginei Alcançar E hoje eu vejo Que tudo é possível Tá ligado A gente no canal Aqui tem vários Métodos E várias formas De buscar Ajudar as pessoas Tá ligado Infelizmente A gente não consegue Atender todo mundo No momento ali Que a gente precisa Atender tá ligado Mas eu juro pra vocês Que a gente vai dar O máximo Pra tentar Ajudar todo mundo No decorrer da sua vida Da sua carreira Da sua busca Pelo sucesso E como eu sempre falo Pra vocês aqui Em vários vídeos Tá ligado A minha maior meta É ver o sucesso Do game Tá ligado Ver todo mundo bem Ver todo mundo feliz E coisas do tipo O canal hoje Completa um milhão De inscritos No dia 18 É 18? É 18? Tô falando merda não Então tá 18 18 de fevereiro Tá ligado Um dia muito importante Pra minha vida Tá ligado Nunca vou esquecer Nunca Nunca E pô Só queria agradecer A vocês Por vocês estarem aqui Mano Entendeu? Nunca tive amigos Aí na minha infância Hoje eu tenho um milhão E hoje eu tenho vocês Aí pra estar próximo De mim Tá ligado? Que vocês Que vocês continuem Sendo esse público Abençoado Que sempre me ajudam Em tudo aquilo Que eu preciso E que assim Eu também possa Ter forças Pra continuar Ajudando vocês Marcos dos Anjos Grilo Dançante Larissa Manuela Do Trap Maria Bethânia Do Trap Que é o melhor Pra vocês Demorou família Deus abençoe Cada um de vocês E que vocês Possam continuar Sendo esse público Lindo Que eu amo Pra caralho E essa família Que eu amo demais Vocês pra mim Vocês são os Churubagos Churubengos Preferidos Tá ligado? É nóis Deus abençoe A vida de cada um De vocês E tamo junto E ó Só salvinho Da Kenaip Ó Não viaja em mim não Zé Que eu tô é malado Você tá tirando Eu da moral mesmo Só